Hey, sejam bem-vindos a Pokémon Sword and Shield. No episódio passado, nós impedimos Rose de completar seu plano maligno de salvar Galar de um jeito muito estranho. E agora nós vamos ver o que aconteceu com o Pokémon Alternatus, que foi despertado depois dessa burrice que esse presidente fez. Ei, Hop! Tá tudo bem, Anne? Você tá pronta? É claro que eu tô. Eu não esperaria nada menos da minha rival. Agora fomos, nós temos que ajudar o Lee. Ok, foi uma transição meio quebrada, mas tá legal. Ok, wow! What? Esse é o bichão? Caramba, cara, você é grande, hein? Holy shit, ok. E aí, Lee? Vocês vieram me ajudar, independente do perigo. Valeu, Hop. E você também, Anne. Vocês dois cresceram bastante. Mas não preciso que vocês crianças se preocupem. O Eternatus parece ter um tipo de poder que impede os meus Pokémon de fazer a Dynamaxing. Mas eu serei um campeão de qualquer forma aqui. Charizard e o resto da minha equipe fizeram um bom trabalho derrubando o Eternatus. Agora tudo que eu tenho que fazer é capturá-lo com minha Pokébola. Assim que eu fizer isso, tudo ficará sob controle. E tudo então voltará ao normal. Então apenas observem. Esse é o momento de campeão dessa vez. Aí vai ele. Cuidado, Leon. Você tentou pegar com uma Pokébola normal? É sério? Olha aí, cara. Ai, meu Deus. Oh, oh, oh. Isso não é bom. É. Eu achei que isso fosse acontecer. Ai, ai. Por que eu esperava que isso fosse acontecer, não é? Ele tentou pegar com uma Pokébola normal. Quem diria? Legal. Scenaries. Mostra pro Leon como é que se faz aqui. Minha nossa. Ele também é nível 60. Ok. Tá mais equilibrado do que eu esperava. Bom. Na real, eu acho que ele tá sendo bem legal comigo. O jogo me entregando um Pokémon assim, nível 60. Ele podia facilmente colocar uns 70 aí que eu iria chorar, mas... É. Eu acho que ainda vou chorar de qualquer jeito. Minha nossa. O que é isso? Ok. Isso não foi legal, Powerball. Será que você vai dar um bom dano? Se não der, eu tô ferrado. Porque esse cara... Meu Deus. Ele tem mais agilidade do que o Scenaries. O que é mal. Eu preciso colocar outro Pokémon aqui, pelo menos. Será que... Será que eu... Abramon Snow, ele consegue tancar? Um hit. Porque esse cara parece ser tipo dragão. Ele usou Dragon Pulse. Eu sei que isso não é regra. Mas ainda assim... Eu posso chutar aquele... Ai meu Deus. Ai meu Deus. Ai meu Deus. Uuuuh. Isso é mal. Isso é muito mal. Ele com certeza tem mais agilidade que o Abramon Snow. É, já era. Dragon Pulse. Ah, que droga! Ok. Não deu pra fazer nada com ele, velho. Que droga. Bom, mas ele tá tomando do granizo. Que é bom. Gorducho agora talvez consiga fazer alguma coisa. Se ele tiver um turno pelo menos pra atacar, eu vou tentar usar o Super Power, que é o meu golpe mais forte com ele. Dragon Pulse. Por favor, não derrite Kill, cara. Tá sendo muita covardia você spamar esse golpe. Ok. Ele aguentou. Ele vai usar o Super Power e... Holy shit. Ainda não deu muito dano, mas... Aos poucos tá indo. O problema é, eu não sei quantos Pokémon vão conseguir chegar com pouca vida contra ele. Gorducho, aguenta firme. Eu vou usar o Slema agora só pra ver se eu tenho mais agilidade. Eu não tenho. Droga. O que que é isso? Holy shit! Já era. Ai meu Deus. Menos outro. Já perdi três. Considerando que o Cinderace não vai ter chance de atacar no próximo turno. O Granito deve acabar no próximo turno. Eu vou trazer o Cinderace e tentar a sorte. Eu não tenho porque eu não tentar. Eu tenho vários Pokémon que eu posso usar como turno pra recuperar ele e tudo mais. Então, é. Por que que eu tentei essa sorte? Eu achava que essa habilidade poderia ter mais agilidade. Mas não, eu estava completamente errado. Cinderace, me desculpa. Ai que droga, cara. Ok. Não tenho mais três Pokémon. Dois, na verdade, porque o Dreddoron e o Garadus convenhamos. Eles não vão fazer nada aqui. Corvnite, tudo depende de você, cara. Ai meu Deus, o Brave Bird tem que dar dano bastante. Dragon Pulse, aguenta firme. Corvnite! Eu acho que ele tem resistência a isso. Ele tem! Ele tem resistência a Dragon Pulse. Ou seja, o Brave Bird... Que isso dê muito dano, que isso dê muito dano! Maravilha! Meu trabalho, Corvnite! Nossa, eu não esperava por essa. Ok. Aí vai. Eu espero que tenha acabado. Eu acho que bebê. Eu acho que não temança aoatures de Deus, eu quero quem está ameaçando. Eu acho que é essencialmente. Não tem força. Eu não sei. Eu acho que não é um이트 pais. Eu acho que é uma pesada criação dos lendários. Isso só é isso. Eu acho que é uma pesada de Deus. Eu acho que todos têm 찾amento. Era tudo o que eu queria Uma segunda forma dele Isso não acabou ainda, não é? Ai meu Deus E ele tá numa versão gigante A Max anda por cima Ok Eu sinto muito pelo que você vai enfrentar Mas ele é enorme Vamos fazer isso juntos Tá legal, vamos nessa, Hop Eu conto com você, cara De alguma forma os pokémons curaram Ótimo, mas Vamos lá, Powerball Isso tem que dar um bom dano, por favor, dê um bom dano Aparentemente eu não consigo O que? Eu não consigo usar meus movimentos Mas Nossa, você tá brincando Double edge Eu não consigo usar os movimentos Só pode estar brincando Eu me esqueci, nós Encontramos aquela espada e escudo Eu não consegui ler tudo Droga Ah Isso não é legal, cara Eu vou tentar de novo o double edge Só porque Não custa muito Eu não vou usar ele muitas vezes Han Use a espada Eu devo conseguir me virar bem Com esse escudo velho aqui Tá legal Agora Você 위해서 Não vai ser Nunca Não vai ser Agora Vamos lá Não vai ser Com choca Eu não vou fazer Zarix Iowa Não vai ser Para robots O que é isso? 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 Conseguiu acabar com isso Depressa, hein, tente capturar o Tenoros Ok Eu não tenho muitas chances aqui, então Eu vou tentar ser bem eficiente com uma Ultra Ball Isso tem que funcionar Eu não vou fazer uma de Lio agora E tentar usar uma Pokéball normal Vamos com o nosso melhor Shot Por favor Isso tem que pegar, isso é uma cutscene Isso vai pegar ele, não é Eu poderia ter usado a Pokéball normal, teria sido muito mais legal Mas de qualquer jeito Eu não quero arriscar aqui, por favor, Tenoros Entra nessa Pokéball Eu consegui? Isso É isso Tá tudo bem. Me disse que tá tudo bem agora. Acabou, não é? Três dias depois. Yes! Tá tudo sob o controle. Graças a Deus! Todo mundo bem? Energia aí tá de boa? Não precisamos nos preocupar com dias sombrios. O Presidente Rose acabou se entregando. Eu não acredito que esse dia chegaria. Pois é, ele despertou o Eternatus e quase causou uma catástrofe em toda a região. Você deveria ter visto. Eram dois figurantes só. Eu não sei quanto é você, mas eu dormi que nem um morto. Todo mundo tá falando do que aconteceu. Mas pelo menos as coisas voltaram ao normal agora. Nós realmente conseguimos derrotar o Eternatus juntos com os Amzana e os Asian. E o Lee... Bem, ainda é o Lee insistindo em ter a partida de campeonato depressa logo com você hoje. Mas eu acho que isso é demais, não é? Você com certeza deve estar cansada. Mas eu nem sei quanto a ele. Ele tá todo ferrado ainda da última batalha. Foi uma bagunça aquilo lá pra ele. Mas eu inteiro como ele se sente. É como se eu estivesse esperando pra sempre pra ver você e ele se enfrentando em uma partida de verdade. Então vamos depressa! A partida no estádio de Winnow tá lá esperando por nós! Ok! As coisas ainda não acabaram aparentemente. Então no próximo episódio de Pokémon Sword and Shield nós iremos enfrentar o Leeu! Dessa vez de verdade na última batalha de Liga Pokémon aqui no jogo. Eu vejo vocês lá. Até mais!